oi gente a nossa estenópia floresceu e eu vou mostrar aqui pra vocês olha só que coisa mais linda e eu já te peço se você gosta desse vídeo já compartilha com os amigos aí porque está muito linda olha só essa orquídea estenópia e me diz aí nos comentários se você já conhece essa planta ela está plantada aqui ó num cestinho de bicicleta não sei se vocês conseguem ver mas é um cestinho de bicicleta e olha o tamanho da planta ó está muito grande está muito linda e agora com essas flores aqui ó olha só que perfeição gente perfeita né e olha só que maravilha a flor dela parece um beijaflorzinho pousado ali ó e além de tudo ela é muito perfumada perfume vai longe e que maravilha gente é isso aí coisa mais linda e até mais